Fala amantes do futebol, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre a estreia do Flamengo na Libertadores 2023. Infelizmente, a equipe não começou da maneira que a torcida esperava, perdendo para o Alcas por 2 a 1 no estádio Chilogalo, em Quito, Equador. Mas antes da notícia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. O rubro negro entrou em campo com um time reserva, preservando os titulares para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Mas, mesmo assim, a equipe dominou a primeira etapa e abriu o placar com um belo gol de Matheus França, aos 11 minutos de jogo. O jovem meia recebeu a bola pela esquerda, passou por dois marcadores com muita habilidade e bateu cruzado para marcar um golaço. Durante a primeira metade do jogo, o Flamengo teve o controle da posse de bola, com 60%, e criou mais chances de gol do que o Alcas. Foram seis finalizações do rubro negro, contra quatro do time equatoriano. Além disso, a equipe brasileira teve maior presença no campo de ataque, pressionando a saída de bola do adversário. No segundo tempo, porém, a situação mudou completamente. O Alcas voltou mais ligado, com as linhas mais adiantadas, pressionando o Flamengo e conseguindo roubar a bola no campo de defesa do rubro negro. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro errou um passe no meio-campo e deu um contra-ataque para o Alcas. Eric Castilho recebeu a bola, avançou pelo meio e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro Santos, empatando a partida. Depois do gol, o Alcas ganhou ainda mais confiança e continuou pressionando o Flamengo. Aos 39 minutos, o time equatoriano conseguiu a virada em uma falha da defesa rubro-negra. Cuero lançou Ordonis nas costas de Rodrigo Caio, o zagueiro vacilou e deixou o atacante livre para finalizar. Santos saiu mal do gol e Ordonis tocou para o fundo das redes, dando números finais à partida. Com essa derrota, o Flamengo perdeu uma sequência de 14 jogos sem derrotas como visitante na Libertadores. Além disso, o rubro-negro viu cair os 13 jogos de invencibilidade geral na competição, sendo a última derrota para o Independiente Del Valle por 5 a 0, em 2020, uma derrota para o Palmeiras na final de 2021 foi em campo neutro. Agora, a equipe terá que se recuperar na próxima rodada da competição, contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira, 11 de abril, no Maracanã. E aí, pessoal, o que vocês acharam da partida? Quem foram os destaques do jogo? Será que o Flamengo conseguirá se recuperar na próxima rodada? Deixem suas opiniões nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!